Pela primeira vez, o curso de Engenharia Elétrica da UEL realiza uma amostra científica de robótica e automação de Londrina, a Robolom. O evento está sendo aberto neste momento e prossegue amanhã. Cerca de 40 projetos de escolas públicas participam. Na Olímpia Tormenta, na zona norte da cidade, a imaginação foi às alturas. A tarde foi de preparação, de finalizar os últimos detalhes de cada trabalho. Os alunos têm o auxílio de monitores, estudantes de Engenharia Elétrica da UEL e de professores. As atividades são desenvolvidas no contraturno. Na escola Olímpia Moraes Tormenta, quatro grupos vêm se preparando para a amostra há cerca de três meses. A maioria pensou em melhorias para o trânsito da cidade. Aqui, um sensor, num ponto específico, é usado para controlar o semáforo, de acordo com o tráfego. Se fosse levado para as ruas, ajudaria bastante nesse trânsito demorado, que todo mundo reclama, né? Já esse grupo pensou num controle de velocidade. Como uma lombada eletrônica, o sensor mostra a quantos quilômetros por hora cada veículo anda. Que nem funciona em uma cidade, um radar que programa, que sente a velocidade do carrinho e aparece aqui a velocidade. Esse outro grupo pensou numa forma prática de fazer o trânsito fluir com a sincronização dos semáforos. A ideia seria aumentar a capacidade do fluxo do trânsito através do projeto Onda Verde, que já foi um projeto utilizado. Primeiramente, teríamos que montar com o protoboard e a placa do Arduino. Depois eu tenho que programar no computador, calcular a velocidade que o carro teria que desenvolver, tipo, para ele poder passar e conseguir pegar todos os sinais verdes. Já esse projeto é bem diferente. A caixa de isopor funciona como uma mini geladeira. A gente vai poder controlar a temperatura dela e a temperatura vai aparecer no display, fora da geladeira. Ao todo, 40 projetos vão participar da Mostra Científica de Robótica e Automação de Londrina, a Robolon. O prêmio para os vencedores, além de troféu, é uma bolsa de estudos de iniciação científica júnior. Ou seja, eles vão ter aulas com professores da Universidade Estadual de Londrina. Estão saindo alguns bons projetos. A maioria deles são projetos bastante didáticos, porque a ideia realmente é aprendizagem. Os alunos partem de um conhecimento bastante básico, dentro das disciplinas normais da escola. E nós procuramos estimular os a aprender matérias que são mais propriamente de engenharia mesmo. Mas são projetos que são a base de projetos industriais que eles podem fazer depois. A Robolon será realizada amanhã no Ginásio do Centro de Educação Física da UEL, das 2 até as 5 da tarde.